Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova DLC do Horizon que saiu aí E que está recebendo aí uma crítica muito grande por parte dos jogadores Ele recebeu 81 no Metacritic, entretanto a parte dos jogadores já está com 2.9 Com 712 avaliações aí do jogo E o motivo, na minha opinião, é bobo, muito bobo Eu até pensei se eu ia comentar sobre isso, falar ou não Só que eu viro e mexo e falo de jogos, principalmente em jogos grandes que receberam muita crítica e tal negativa dos jogadores Para a gente entender o que é, eu sempre explico o motivo, então acho que eu deveria fazer isso aqui também com o jogo Embora seja um tema que eu tenho preguiça de conversar e discutir, sei lá, eu não gosto muito Eu já comentei aqui em outros vídeos, inclusive, já falei sobre isso, vocês vão entender Mas vamos lá, só para lembrar os senhores aí que a rifita do Play 4 já está acabando, tá gente? Inclusive, eu ia fazer o sorteiozinho lá para o dia 31 de maio E eu não sabia que ia acabar tão rápido, então vou adiantar E deve ser aí no começo de maio, tá? Mas vai ser a mesma, quem comprou está com os números ali certinho Se você ainda não garantiu a sua, vai logo, porque realmente vai acabar bem, um realzinho, tá? E é isso, tá? Então vamos comentar sobre a Burning Shores, a DLC do Horizon Forbidden West Então, né? O que eu vou comentar aqui são coisas que eu vi ali Eu não estou 100% por dentro da história do Horizon, guys Porque eu não joguei o Forbidden West ainda Eu joguei duas horas do Forbidden West Quando eu estava na minha segunda hora ali jogando Chegou uma mensagem para mim da Bandai E eles estavam me mandando o Wilder Ring antecipado, tá? E, obviamente, eu parei de jogar o Horizon na mesma hora E fui jogar o Wilder Ring, que eu estava muito ansioso, né? E aí acabou estendendo a criação de conteúdo ali Do Wilder Ring E eu acabei não jogando o Horizon Porque veio outros jogos e tal, então eu não tinha oportunidade de jogar E aí se sumou que eu estava meio cansado desses mundos abertos ali Né? Ubisoft-izado e tal E eu fiquei meio preguiça de o Horizon Eu quero jogar um dia porque eu acho um jogo muito bonito Eu gostei do Zero Dawn Eu gosto da temática até Mas, enfim, né? É bonito, ele está muito bonito E eu vou ver se um dia eu dou uma chance Vamos ver se eu consigo, tá? Mas, enfim Por quê? Por que está com 2.9 ali no Metacritic? Só avisando os senhores ali Que isso acontece no final do jogo Então isso pode ser um spoiler que eu vou falar, tá? Embora se você participa de grupinhos aí De gamers, pessoas que jogam e tal Eventualmente esse tema vai aparecer Então eu acho que vai ser bem difícil você evitar esse final Então, só avisando, tá? Mas, assim, eu acho que dá pra jogar ainda o jogo Eu estou falando que eu acho que eu não joguei Mas acho que dá pra jogar o jogo sim Sem ter problema de ter visto esta cena do final Então o que acontece? E existe uma personagem que aparece Acho que isso é só nessa DLC Só ela aparece no jogo Que no final Vai dar uma leve bitoquinha na Eloy Um beijinho ali De boa, né Eloy? E é esse o motivo É por isso que o jogo está com 2.9 Resumindo, tá? Resumindo é isso Se você for ver Todo reclamando de lacration Progressismo e etc É basicamente isso O hate da galera Alguns vão falar Ah, mas esses jogos estão forçando a barra Todo jogo tem isso agora E blá 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 E, guys Eu acho que sim Tem uma tendência sim Para os jogos estarem abordando mais esses temas São temas que estão ali no dia a dia Bastante aparecendo E é normal, tá? Abordar esses temas Agora, se eu acho ruim ou bom Eu não vejo problema nenhum, tá? Não me incomoda em nada Se incomoda Eu acredito que Basta as pessoas irem ali Dar uma filtradá Esse jogo fala disso Não vou jogar É a mesma coisa Sei lá Um jogo que fala sobre Um tema específico Que eu não gosto Vamos supor Tem um exemplo bom Que eu vejo Muita gente falar Que não consegue jogar mais Jogo de Japão feudal com samurai Eu já vi muita gente comentar Que falam Ah, não aguento mais E é isso Você não vai consumir então Se você não gosta Eu acho que Sei lá Se você acha que Esse tipo de assunto É forçado e tal Eu acho que depende muito De como o jogo coloca também Mas se você acha Que esse tipo de assunto É forçado Você pode filtrar E jogar o que você quiser, tá? Eu, assim Não vejo problema De ter isso no jogo Mas também não vejo problema De você não querer Consumir o jogo Eu acho que a liberdade É de cada um A liberdade é Dos desenvolvedores também De querer colocar isso ou não Só que por que eu achei bobeira No caso da Eloy É o que é o seguinte É que de velho Do The Last of Us Que realmente aborda esses temas Esta cena final Ela é opcional Pois é Ela é literalmente opcional E a gente tem isso, né? Essas formas ali De você se relacionar Com outros personagens As personagens do mesmo sexo De forma totalmente opcional Em jogos já Que faz tempo, meu filho Ó, Dragon Age Dragon Age de quanto? Acho que é menos de 2010 já, né? Vai 2010? Alguma coisa assim Dragon Age Mass Effect Os Assassin's Creed aí E assim A galera começou até A reclamar um pouquinho Na época do Assassin's Creed Eu lembro Mas logo Essa reclamação se apagou E você viu que ninguém Mais falava disso depois Quando descobriram Que era opcional E isso que me assustou Um pouco No Horizon Porque é isso, cara É o negócio opcional No final Parece que são Três opções de final, né? A primeira Você dá tipo Um abraço nela A segunda Você tem o Kiss Kiss O Begito E a terceira Você acha que só Vão embora Ela olha pra trás da Tchau Assim, alguma coisinha Tá? E acabou É isso, tá? Então, você É opcional Você pode fazer isso Ou não Se você não quiser fazer Você não vai fazer E tem lá nas opções Acho que é bem ali Dá pra entender Que o que vai acontecer Então você pode Evitar isso de acontecer Então isso cai literalmente Em qualquer jogo Que te dá opções De RPG Ou algumas escolhas ali Né? Menores ou maiores Impactantes na história Como os assassins ali O Mass Effect Que eu falei Todos os jogos Nossas opção E quase ninguém Reclama deles Quando reclamam Logo param de reclamar Quando descobrem Que é opcional Só que o Horizon Isso não aconteceu É Eu acredito que isso É em parte O fato de que Muita gente tá reclamando Com base só na imagem Porque apareceu Essa imagem Né? E o que tá aparecendo Muito pra mim Inclusive Das pessoas que tão reclamando É isso Ai, olha que esse jogo aí Mais um lacrassado Não sei o que E a foto E o cara Muitas vezes não jogou Não sabe que é opcional Atrás pra saber Se é opcional Tá? Porque muitos jogos ali É Que você já sabe Às vezes antes dele lançar Que você vai poder fazer isso Como foi o caso Da Assassin's Creed E já era falado Que era opcional E aqui como foi Meio que surpresa Não deu tempo Da galera jogar e tal A galera já ficou bolada ali E aí já tá tacando As notas zero ali pro jogo Tá? Então acho que foi É por isso que tá acontecendo Esse alvoroço Talvez depois a galera Vai baixar aí A bola, né? Porque Vai ver Ah, realmente É opcional Blá, blá, blá E assim É engraçado Porque assim O que eu vejo, né? A galera que tá reclamando disso É a galera que fala Que o mundo hoje É tudo mimimi Né? E aí Eles Às vezes fazendo isso São mais mimizentos Que eles falam Que a galera são de mimimi Aí eu não entendo Eu sei que eu fico rindo Dessas paradas Tá? Eu Assim Não ligo Não é nada demais pra mim É coisa normal Tipo Um beijo Nossa Totalmente normal Sempre foi Inclusive Só era Menos abordado Mas isso daí Desde que o ser humano É ser humano Então Não é um negócio De hoje Mas é aquilo que eu falei Os jogos são livres De abordar esse tema Se eles quiserem Eu não vejo nenhum problema Ainda mais Entretanto Eu prefiro que seja Bem abordado Não precisa ser um negócio Forçado Você pode colocar Esse tema De uma forma muito natural Uma obra que faz isso Muito legal De forma natural É One Piece Inclusive quem não assiste É um anime Que faz isso De uma forma muito natural É muito legal Como One Piece faz E assim De qualquer forma natural O enredo sendo bom Cara Isso aí não tem problema nenhum Pra mim Perfeitamente normal Mas é aquilo Os desenvolvedores Têm a liberdade De fazer isso As pessoas têm a liberdade De olhar e falar Isso aqui não é pra mim Não gosto de consumir isso E acabou E é isso Mas eu acho que Não precisa desse Misão todo não Por causa de Um beijito Que é opcional Ainda por cima Eu tô repetindo isso Porque pra mim Quando eu vi que era opcional Eu falei Ah mano Não é possível Que a galera Tá reclamando disso Eu fiquei meio Meio assustado Mas é por isso Que o Horizon Tá com essas notas Vamos ver Não sei nem se o jogo é bom Não consigo saber Se o público gostou Do jogo ou não Porque a galera Só tá reclamando disso Do jogo não Da DLC Mas enfim Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau